Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Aline Almeida, da Multiplique Ateliê. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Multiplique Suas Ideias. Hoje eu vou ensinar pra vocês essa carteirinha de mão Necessaire com dois zíperes. Olha só, ela tem essa abertura aqui na frente e tem também esse outro zíper principal que dá acesso à parte maior da nossa Necessaire e eu coloquei aqui, ó, esse chaveirinho que é uma sugestão aqui pra decorar, pra complementar essa peça que eu ensinei esse chaveirinho lá no nosso Instagram Multiplique Ateliê. Se você ainda não conhece, corre seguir as nossas outras redes sociais que tem aulas, lives, tudo bem legal pra você crescer e desenvolver muito aí no seu ateliê, tá bom? Quero te convidar também a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito ativar as notificações, porque toda semana tem novidade pra você ser avisado de primeiro, não ficar por fora de nada e se você gostar do nosso trabalho, do conteúdo que eu tô passando aqui pra vocês deixa um joinha, tá bom? Esse feedback é muito importante pra nós Então vamos lá aprender essa peça? Então olha só meus amores, pra confeccionar essa peça nós vamos fazer dois cortes de 26 por 15 um corte de 26 por 13, um pouco menor nesse menor eu já fiz aqui a aplicação da minha etiquetinha e você pode achar aí uma posição bem legal pra você colocar a sua etiqueta, tá bom? Vou precisar também de uma medida de 23 centímetros de zíper uma medida um pouquinho maior e uma medidinha de 21 centímetros de zíper, tá bom? Vamos usar dois cursores, aí você pode escolher os seus cursores lindos lá na lojinha da Jô, a nossa parceira cortei também quatro vezes do meu sintético de três por três pra fazermos os acabamentos dos zíperes, tá bom? Vou utilizar pro acabamento interno aqui o viés de gorgurão você encontra diversas cores também lá na lojinha da Jô nas três partes do sintético, na parte de baixo eu utilizei a minha régua de cantos pra arredondar essa minha régua é lá da Costura Tudo Tecidos do meu parceiro você encontra réguas que facilitam a sua vida e também tecidos e aviamentos bem lindos aí pra você todos os contatos dos meus parceiros tá aqui embaixo na descrição do vídeo depois vocês correm lá pra assistir e comprem seus materiais com desconto informando que foi a minha indicação, tá bom? então eu posicionei aqui o canto que eu achei que fosse bem legal pra trabalhar escolhi aqui o canto com raio de cinco centímetros e fiz o corte arredondando a parte de baixo dos meus três cortes ó, os dois maiores e o menor, que é um só, tá bom? então vamos lá começar a confeccionar essa peça eu vou iniciar preparando os zíperes já vou passar os meus cursores para a nossa medidinha de 21 centímetros de zíper como eu já corrigi aí pra vocês nós vamos utilizar 3 centímetros por 5 pra fazer o acabamento, tá bom? vou pegar aqui o meu sintético direito dele com o direito do meu zíper vou fazer uma costurinha aqui na beiradinha com margem de um pezinho de máquina vou abrir ele desta forma e fazer o pês-ponto vai ficar assim e eu vou repetir aqui do outro lado então, o meu zíper menor minha medida de 21 centímetros vai ficar com o acabamento desta forma o outro zíper nós vamos iniciar da mesma forma direito do meu sintético com o direito do meu zíper e costurar com a margem de um pezinho de máquina feito isso eu vou trazer ele pra fora mas eu vou dobrar essa outra ponta ó, trouxe ele pra fora e vou dobrar essa ponta aqui pra dentro fazendo um acabamento como se fosse um viés olha só aqui pra dentro ele vai ficar dessa forma não tem a necessidade de você dobrar aqui novamente vai ficar até muitas camadas na sua máquina, tá? pode deixar ele com um corte a fio aqui pra dentro, tá bom? e aqui, olhando pelo lado direito eu vou fazer uma costurinha de pês-ponto feito isso o que ficou muito aqui pra dentro você pode refilar somente o sintético, tá? e ele vai ficar acabadinho desta forma, tá bom? depois que fizermos os acabamentos nos zíperes eu vou pegar aqui minha medida menor do meu sintético onde eu já posicionei a minha etiqueta e vamos centralizar aqui o nosso zíper a medida menor do zíper onde nós não fizemos o acabamento como um viés, tá bom? vamos posicionar ele aqui direito com direito uma coisa bem importante de vocês fazerem também é aqui pelo avesso, ó se você estiver fazendo o seu acabamento com sintético como eu estou fazendo aqui eu estou utilizando um sintético perolizado de listras, tá bom? ele já tem um fundo em malha então eu estou fazendo aqui a economia de forro vou fazer a peça só com sintético, sem forro que é pra agilizar aí a produção uma dica de agilizar a produção aí pra vocês porém, se você quiser fazer com tecido você pode tranquilamente utilizar um tecido ou dublado numa sarja ou ele com uma tela C numa manta R2, tá bom? e vai ter que usar aí um forro, tá? mas a minha dica aqui pra usar o sintético é o sintético de 0.8 de espessura pra você não ter que trabalhar muitas camadas grossas na sua máquina e dá pra fazer o trabalho dele com um corte a fio, tá? então é minha dica de utilização como eu estou utilizando o sintético eu também estou utilizando a linha de nylon 60 então, essas informações ficou faltando eu passar pra vocês e eu já passei agora então eu vou aqui no avesso, ó, do meu sintético onde meu zíper ficou exposto e pode dar uma desfiada eu vou então queimar com o meu isqueiro, ó pra que não ocorra o risco dele desfiar vou tirar esses excessos de linha e você pode queimar até as pontinhas das linhas também, tá? porque assim não vai desfiar e não tem o risco de diminuir a durabilidade aí da sua peça, tá bom? olha só, fica bem bonitinho vou posicionar então centralizado eu vou dobrar aqui, ó, margem com margem bem certinho pra encontrar o centro aqui da minha peça feito isso, eu vou dobrar aqui também e marcar aqui também, ó vou posicionar essa marquinha que eu fiz centro com centro, tá bom? e vou costurar aqui com um pezinho de máquina prendendo esse zíper lembre-se que ele tá direito com direito fiz isso, ó, eu vou trazer eu vou dobrar esse excesso do sintético para baixo, ó vou fazer essa dobra e aqui em cima ó, dobrei o meu sintético para baixo, tá vendo? e aqui em cima eu acerto bem com o meu zíper bem retinho e vou fazer um pês-ponto bem bonito porque ele vai ficar bem aparente e dá um acabamento na peça, tá? olha só que bonito que fica então, a frente já está pronta e agora eu vou pegar essa frente que eu acabei de fazer e vou posicionar ela aqui, ó com a minha frente com uma das minhas frentes maiores, tá? são as duas do mesmo tamanho então, você vai posicionar aqui o zíper bem à margem de cima alinhar a lateral aqui você pode prender com alguns grampinhos para ele não sair do lugar e nós vamos costurar toda a volta com um pontinho de segurança então, é um pontinho bem na margem bem pertinho aqui da borda só para segurar tudo aqui no lugar, tá bom? então, fizemos uma costurinha bem na bordinha esse excesso aqui você pode remover depois que finalizamos, então, a nossa frente eu vou pegar o meu outro zíper vou encontrar o centro dele vou posicionar ele, ó direito com o direito da minha frente e de forma que os dois cursores fechem para o mesmo lado, tá bom? o lado que o zíper fecha é o lado que fica a pontinha então, para eles fecharem para o mesmo lado eu só vou empurrar ele aqui para não ficar volume, né? e atrapalhar aqui a nossa aplicação mas vou encontrar o centro com centro vou dobrar aqui para encontrar o centro centro com centro e vou costurar aqui com margem de um pezinho de máquina quando chegar nos cursores a gente empurra ele para um lado ou para o outro para não pegar nele ele não atrapalhar a nossa aplicação do zíper vou iniciar aonde começa aqui o meu zíper ele está um pouquinho menor que a margem total aqui da minha necessaire, tá bom? aqui da mesma forma nós vamos jogar o sintético para dentro da peça o zíper para fora e vamos fazer um pesponto e esse pesponto vai passar aqui por cima desse primeiro zíper que nós prendemos olha só fizemos essa aplicação e agora então nós vamos prender esse zíper do outro lado vou pegar minha outra parte de sintético vou posicionar o direito do meu zíper com o direito você pode encontrar o centro aqui nas duas peças ou você pode somente alinhar aqui a margem lateral, tá bom? da mesma forma eu vou prender com um pezinho de máquina e depois fazer o pesponto olha só vai ficar desta forma e agora nós vamos encontrar o direito com o direito e vamos costurar aqui fechando toda ela com margem de um pezinho de máquina tá bom? toda essa borda aqui você pode prender com o prendedor na posição alinhando bem essa margem aqui ó bem certinho aqui em cima e vamos costurar essa volta aqui aqui você pode vir com o viés de gorgurão abraçando ele aqui ó começa dobrando a primeira pontinha pra dentro ó desta forma e dobra assim que ela vai ficar com o acabamento e vamos passar em toda a volta vai ficar assim e aqui pelo zíper nós podemos abrir e desvirar a nossa peça e olha que gracinha de carteirinha e a minha sugestão ó pra presentear os professores se você quiser serve também como presente pra mamãe pra irmã pra amiga ou pra pô aí é pronta entrega na sua loja ó ela tem este zíper frontal e ele já encontra com o zíper aqui principal ó como se fosse dois zíperes em um tá bom e você pode colocar o chaveirinho ó pra presentear a professora já e olha só que gracinha de peça linda pra você presentear aí uma pessoa querida e a professora no dia dos professores com esse chaveiro com esse chaveiro que eu ensinei lá no nosso Instagram espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima o chaveiro e aí o chaveiro